A Mão de Fada A Mão de Fada A Mão de Fada Encontra também muitas variedades Não só da cor, mas também do papel, tinta E essa caixinha que a gente escolheu É uma caixinha que você dá de presente Uma medida que você faz Você já apresentei a pessoa com a caixa Primeiro passo Vai ser a base Depois da caixa toda pintada de branco Agora nós vamos pintar o verde Que foi a opção por causa do papel Agora chegou a parte final Que a gente vai, a caixa está toda verde E nós vamos agora fazer a aplicação do papel discreto Olha que coisa linda Aqui está a tampa Com a decoração da corujinha Agora nós vamos decorar com o strass Aí que vai da sua criatividade Você vai buscar justamente Essa criatividade é sua Bom gente, está aí a Carla A caixa está pronta A caixinha da corujinha E essa é uma tecla de decopagem com papel discreto Usamos os strass E a cor que você define O papel que você define Que você escolhe E você dando de presente Você dá Fazendo o diferente No presente Que você vai dar para uma pessoa Que com certeza A pessoa vai adorar Ou receber essa caixa Esperamos vocês no próximo sábado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri